Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, e de mais nada, rapaz, não ia custar você deixar um like aqui, apertar o botãozinho, não custa nada, né? Bom, o Baro chegou, sexta-feira sim, sexta-feira não, esse Mr. Baro vem, né? E vamos ver o que ele trouxe de bom pra nós, né? Bom, você pode, lembrando gente, o Baro você tem que pegar itens que são primes, tá? Que não tem muito valor, e você tem que vender pra ele por uma moeda chamada Ducati, beleza? Bom, a gente vai vir em navegação aqui, tá? E você vai vir aqui, ó, vai ter uma alertinha, tá? Deu alertinha aqui em cima, tá vendo? Baro, Baro Kitter, vamos lá, tá em Mercúrio. E é bom você tá liberando todos os planetas, gente, porque se chega uma hora, se ele tá num lugar que você não tem acesso, você dança, falou a gente. E também deixa o like no vídeo, né? Enquanto estamos indo lá. Você tá até agora aqui assistindo o vídeo, deixou o like? Deixa o like no vídeo, que eu vou gostar. Falou? Deixa o like, vai? É bom pra você, é bom pra sua saúde, viu? Vou avisando. E coisa ruim acontece, porque deixa o like. Se eu tô andando na rua, o caminho pode passar perto de você, vamos te ver, né? Vai com que é, acontece. Se inscreve no canal. Vamos ver o que te avisou, viu? Tchau. Se inscreve no canal, né? Tem gente que assiste o vídeo e não se inscreve. Custa? Aperta ali no sininho, rapaz. Também não cai o dedo não, é de graça, né? E o BBT não fica feliz. E quando o BBT não fica feliz, você sabe, né? Feliz. Fica contente, nada acontece contigo. Bom, vamos lá ver onde está o Baro. Vamos ver o que parece ali. Mr. Baro. Vamos ver o que você tem aqui. Teno, cheguei. Chegou. Nossa senhora, que buvuca danada. Tá aqui o Baro dali. Fica o X. Vamos ver. Baro, que tem aqui que você trouxe de bom? Baro. Baro. Mas Baro. Oxa. Oxa. Você podia ter vindo bem. Nossa, tu veio. Se eu quiser salvar o Rei. E o Rei que veio? Nossa, veio Alex. Rapaz, vamos lá. Vamos tentar salvar esse Baro aqui. Meu Deus do céu. Esse foi uma porcaria. Vamos lá. Pôster. Vale a pena esse pôster aqui? Custo da capacidade 5. 100.080 Ducati. Eu vou comprar só porque eu tô pra ter. Será que ele gasta necessário? Vamos ver. Escopeta. Uma, um mod de... Eu peguei um 30, né? Não é fácil de pegar, gente. Tá? Sei lá. Como eu peguei 30, não vai ser tão difícil não, viu gente? Passo. Aqui são mods de facção. Tudo de rifle. Tudo de rifle. Rapaz, assim... Eu não gosto de mod de facção. Sabe assim? Necessariamente. Eu acho que é muito... Pra... Pro mod... Eu passo, tá? Eu comprei por ter... Só mesmo pra ter isso aqui, gente. Sabe? Pra poder fazer coleção. Mas que eu uso e eu não uso aqui. Bom, o que temos aqui? Cena. Eu tenho 300 cena. Fazendo Santuário Elite. Pra quem eu vou querer mais uma cena? Barô? Pelo amor de Deus. Isso aqui é pra decoração. Tem quem? Gente que gosta. Beleza? Vamos lá. Vamos ver. Meu, esse baro tá difícil. O baro te salvar você. Eu acho que aquela semana você veio... Você apoiou da mulher, né? Luminos Sofá. Olha o que aconteceu. Isso aqui é da sua gata. É. Uma decoraçãozinha. Também nada assim. Máscara da Sentinela. Nossa. Outra coisa meio inútil. Mas tudo bem. Aqui são... Olha. Eu acho que isso aqui é tudo meio inútil, gente. Tudo. Vamos lá. Igis White. Bom, aqui já é maestria. Tá? Beleza? É pra maestria você precisa usar. Então não vai ter outro jeito. Vai ter que comprar isso aqui. Os dois você tem que comprar. Beleza? Então até que aí já melhora. Isso aqui... O jogo de armaduras Prime. Ah. Esse aqui vai decoração, né? Não é. Eu gosto de usar isso aqui. É. Eu gosto particular. Tá? Eu tenho que olhar isso aqui. Isso aqui? Presença? Ah. É um... É um... É um tipo... Uma postura. Quer dizer assim, né? É. Aqui temos aqui... Uma skin Prisma. Pra... Pra navezinha mais simples tem. Pra quem não tem... Ah, bom. O cara que não tem aí... Tá começando. Que tem uma nave diferenciada. Tem que... Tem que... Tem que não é ruim. Agora, essa relíquia. Pagar 50 do Katz. Numa relíquia que vem Alex. Jesus Cristo. Não. Nem pensar. Ah... Bom, aqui tem uma outra skin. Ah... Isso aqui não é uma das mais bonitas, mas... Tá bom. Mas dá pra pintar. Chance que... Ó. Aí sim, gente. Isso eu acho interessante. Chance que é em mods. Tem alguns lugares... Que você pode usar ele. Tipo assim. Queira ou não... Ah... Quando você quer pegar o Necramec. Né? Aquelas missões do... É. O Necramec ali também é interessante. Né? Fazer uma missão específica, né? Isso eu já acho legal. Eu já... Eu acho legal. Eu ganhei isso aqui, ó. Recentemente. Quer ver, ó. Olha lá. Tá vendo? Chance que é em mods, ó. Não. Isso aqui é de mods. Esse aqui é de... Eu vou comprar comprando isso aqui. Mas 500 do Katz. Nossa senhora. Agora que eu vi. Dá pra você pensar. Mas não agora. O que temos aqui? Um skin do Limbo. Eu acho tão feio esse skin aqui. Se você achar legal... É gosto. Aqui a Zoreba dele. Também. Ah. Também não gostei disso aqui. Também não. Aqui óptico. É skin óptico. Ah. Passo. Efêmera. Uma efêmera. Não é. Sai do Katz. Não é ruim. Pra quem não tem nenhuma efêmera. É. Dá um preço agradável. E aqui. Pra quem tem que fazer arelinado. Precisa de comprar isso aqui, né gente. Infelizmente você vai ter que comprar isso aqui, tá? Vamos ver se... E lembrando, gente. Se você precisar do Katz, você vai ter que fazer o que? Vamos pegar a maquininha. Vai ter a maquininha aqui embaixo, ó. Só pra quem tá começando a jogar. Você vai ter que vender alguns itens, tá vendo aqui, ó. Tá? Tem alguns itens que são baratinhos. Não vale muito baratinho. Quer ver, ó. Acajag... Acabronco, ó. A... Ca... Bronco. Isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui dacabronco aqui, ó. Dacabronco. São duas partes, se não me engano, né? Acabronco. Isso aqui, ó. Muito baratinho, entendeu? Ó. 15 Dukate. Nossa, isso é. Então, assim. Você procura, antes de vender o item, tá? Ver se... Se tem um preço legal. Eu... Eu costumo não vender... Itens que são... De set, assim, tá vendo? Eu não vendo aí de set pro Dukate, tá? Armas, tudo bem. Rubico não pode... Não vende a do Rubico, porque ela tá no voucher, tá? Então, você tem que pensar bem... O que você vai vender, tá? Tem algumas armas que são bem fraquinhas. Vai ter um site... Eu vou deixar um link aqui embaixo. Do... Do... Off Frame Market. Que você pode consultar os preços antes de vender. Porque tem algumas coisas que vale a pena você vender por... Por Platina. Outro é por Dukate, tá, gente? Então, esse aqui foi o nosso baro. Dessa semana. Rapaz, esse baro aqui... Veio... Nossa, esse aqui dormiu... Ele dormiu no sofá hoje. Certeza. Tá? Ele veio... Eu não sei se salvou aqui, gente. Com as duas armas. O resto... O resto... E também isso aqui, né? Mas as duas armas. De resto aqui... Falou, gente. Deixa o likezinho no vídeo aí. Deixa eu aproveitar também e agradecer por estarem apoiando o canal, né? Sempre só tem o pessoal apoiando, né? Olha lá. Temos o Luiz Augusto, o Belkitt, o Anderson, o JR, o Pablo Romero, Paulo Gomes, André Costa, Big João Brabo, Gabriel Paiva, Freitas, Luiz Antônio, Danense e Luquitas. Falou, gente. E a gente volta aí com a live. Então, quando eu dou no ombro aí, eu dei uma pausinha. Então, semana que vem, a gente vai voltar com a live aí de segunda, quarta e sexta, tá? E aí, quando der mais friada aí, a gente volta com umas livezinhas aí na Twitch também. Falou? Deixa o like e até mais. Valeu. E esse baro feio, uma porcaria. Mas fazer o quê? Domingo no sofá, mulher batando nele. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.